Salve salve gatinhas, salve salve rapaziada Boa noite, boa noite Estava gravando um vídeo que eu não sei se gravou Mas agora existe a gravation Tá porque tá piscando Então se tá piscando é porque está gravando Vamos subir aqui e entrar direito ali Vou dar um rolê na rua Oscar Freire Vamos ver como é que está a situação da rua mais chique de São Paulo E o tempo está ficando meio escavernal E o soma A não Aquele é o bairro de Pinheiros É um dos primeiros apartamentos que o Chorão morou Quem sabe da história dele Sabe o que ele fez aqui Cadê? Onde que era o frete? É aqui Cadê? Aqui o frete Ele colocou uma rampa de skate ali Ah, Ducati no meio da rua? Colocou uma rampa de skate ali Foi um dos primeiros apartamentos que ele alugou Ele e Graziella Ei, Chorão Domingão não tem como não lembrar dele Meu tiozão Ah, deve estar se preparando lá para o ano novo No céu Deve estar Tomara Ai, ai, São Paulo Meu amor Domingão Domingão Ai, Ai É a mãe das horas fechadas Luz da lua Caramba, está muito calor mesmo Olha a decoração de Natal Que linda É, os caras freiretio Vai Vai pensando Estilo Nova York, brother Ai, que decoração muito louca E aqui A fila para tomar os sorvetes Caramba E aí Ai, 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 ai Água, água, água As meninas dão risada As meninas olham para a moto assim e falam Meu Meu Olha a cor da moto do cara Não é brincadeira, mas Não Não, não é brincadeira A moto dele é cor de rosa E aí . Ehehehehe Porsche 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 a cidade está vazia 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 não vimos aqui o presépio né Passamos rápido É os moleque Os mano da bike Isso ae Olha uma RD350 Olha Era só RD tio Será Quer uma quadrilha de RD Putz cansei hein brother Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Ó Linda hein Tá isso aí Vamos parando o videozinho por aqui Vamos voltar pra casa Porque estou muito cansado Beleza, beleza Obrigado, obrigado a todos vocês aí pela companhia Por assistirem meus videos É muito legal Bonitos focos Vai Tchau 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 Vamos filmar mais um pouquinho né, quem sabe Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá chegando fora o Ronaldinhozão Vamos lá Beleza meu brother, firmeza, só rolê Falou rolezinho Tô bonito hein Obrigado Obrigado Falou feliz ano novo Todas as tribos conhecem nós tio Porque nós não tem preconceito contra ninguém Nunca vi isso Pai O cara que anda de moto sem carenada O cara da carenada O cara da Harley Não tio Não 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 temos distinção Não fazemos esse tipo de distinção Vamos lá Vamos lá Que hora são Vixi Dez para as oito já tio O negócio Só voltaram os para casa O rolezinho foi da hora Mas Cansei E aí Até o próximo vídeo Tchau Tchau